Música alta Cara, é essa hora, tu tem que escutar a música Tipo assim Não é pra escutar o que eu tô falando De madrugada eu tô streamando Só porque eu quero jogar e pra quem quer ver alguma coisa Não tem nenhuma intenção De interagir e falar algo útil Eu já joguei 10 horas de LOL hoje Isso aqui é um stream Off stream com a minha webcam Entendeu? Desabafa legal Tô desabafando, eu tô falando que Essas horas eu tô cansado Não quero ficar falando com o chat Streamando que eu quero jogar E porque tem gente que gosta de assistir stream de noite